Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo pra clubes com os inscritos pessoal E vamos trazer ele, o maior de todos, o inigualável, o rei Pelé, cara, um monstro jogando bola, o maior de todos Não tem nem discussão, né cara, tem gente aí que nunca viu o cara jogar, obviamente eu também não vi, só vi em gravações, né, vídeos e tals pela internet Por documentários e tals, mas, mano, não tem como você comparar ele com nenhum outro Pode ter gente aí que reclama e fala, não, Messi, Cristiano Ronaldo, Banadona, não sei quem, Puskas de Stefano Mano, o cara foi o maior, nunca vai surgir outro, o cara é foda demais Vou passar alguns dados aqui rapidinho, todo mundo sabe quem é o Pelé, mas acho importante passar alguns dados desse pequeno monstro de futebol 1.281 gols na carreira, segundo o Wikipédia, em 1.363 partidas Era baixa a média do cara, né? Existe divergência entre os gols dele, fica entre 1.277 e 1.284 Não se sabe ao certo, mas é mais ou menos isso que ele fez Inclusive vou passar um gol pra vocês aqui, que eu espero que não dê copyright Que foi um gol que ele fez na carreira, que foi o gol mais bonito da carreira dele, segundo, né, as pessoas da época Ele não foi gravado, é um gol que foi refeito, né, em computador Que dizem que foi um gol mais bonito da história, foi o do Santos contra o Juventus Na Rua Javari, né, que é o estádio do Juventus Que dizem que ele jogou mal o primeiro tempo, não sei o que Que a gente tem imagem, mas fora isso, tem tipo 90% que não foi gravado, cara Não se tem imagem disso, imagina o tanto de golfera que esse cara fez Então basicamente esse é o Pelé, que vocês vão ver aí Não consegui jogar 1% do que ele jogaria aí, se ele fosse um jogador do Pro Clubs Mas enfim, o que vale mais é a brincadeira e mostrar pra vocês esse monstro aí Pelé, o maior de todos, cara, não tem nem o que falar A mágica da mágica camisa 10 de Pelé É o Pelé Só apertei quadrado mesmo, duas vezes ainda Nossa, achei que isolar, mano Tá desespero pra chutar, o cara não chuta Homem-Aranha 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 Falei, só vou dar de lado ali Tem que ser essa jogada, mano Só finge que vai pra ponta e vem pro meio Que tem espaço Mando direto Goool Do Boston Com pressa nenhuma pra finalizar a jogada O time vai fazendo a bola rodar Vai levando a bola Pelé de todos os tempos Incomparável Pelé 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 Olha o Fluminense O jogador não vai ser o jogador mais popular entre os torcedores Fica lá em cima Só não pode ser Fomin agora Vai sair o gol Saiu a conclusão Bateu colocado Fomin Tem que fazer o gol mesmo Já ia levar a bola embora se eu faço isso Olha o manchete de pés, mano O cara nem fez o movimento Tipo, parecia que ele ia dar um passe A bola é mó forte no canto Mais um, e aí? Tô na tralha ali Olha a chance Pelé da arte da magia Com a bola nos pés Pelé Meu Deus, eu nem preciso correr Só tô me poupando Dá pra deixar eu fazer um gol Eu agradeceria muito Cala, vamos descendo Linda Meu Deus, mais uma assistência Muito obrigado, Heitor Não precisa ser até um Chute bugadão Ele foi pra 15 Tem 40 assistências Aí o mundo da passagem Aí dá a bola aí, Thiago Ali foi mais bonito pro mundo Leva uma bola mesmo Só duas assistências Chora, leva de novo 9.8 no final Ainda tiraram o ponto Não, ainda tiraram Tava 9.9 até o último segundo do jogo 3 gols, 1 passe 3 gols, 1 passe Ah, para, mano Ah, tem o mesmo uniforme Ai, deu nojo Que ele leve nojo Tão a pegar essa aí Algo pro Brasil K Beautiful football Ixi, caralho Esse cara tá fazendo o real Ah Vai aparecer uma oportunidade Opa Pênalti Ele tá batendo Opa Não sou eu cobra, mano Cade pro brano, não Opa Daí eu bato também. Flunicolas, quer bater? Ele quer. Nem sou eu, ó, beleza, aí sim. Sou o Pelé e nem bate o pênalti. Estou sem moral mesmo. O cara vai cair, desmaiar. Está sem delay, fica ligado, isso aí, mano. Passa, caralho. Quer bater? Passa, logo. Pra mim? Aí, bate logo. Bate logo, isso. Não era você, não. Era pra ser o Flunicolas. Era pra ser o Flunicolas, mano. Não tremeu no pênalti. Vou até dançar aqui. Não, nem gostei. Pelo amor, é isso mesmo que eu queria fazer. É isso mesmo. O Flunicolas tem delay, que delícia, não tem nada a ver. Ah, que delícia. É que eu acho que é o seu... Tá foda hoje, amarelo. O cara troca pra mim do nada, né? Dá pra saber, não, mano. É que é uns caras na moral mesmo, velho. Meu Deus, não é que eu fico permitido. Eu não sei quem é quem. Eu também não, ninguém sabe, na verdade. Eu não sei se... Meu Deus, eu sei que os caras estão atacando, mãe. E ele tira o perigo da gente. O português tem que manter a bola longe do poço, aí. Olha a frente. Boa, meu Deus, que três dedos, mano. Boa, até agradecer. Olha lá. Ih, eu vou botar três dedos aqui, né? Fica bonito, ó. O cara que acha o bagulho é assim, né? É pro meio, isso. Olha o cara ousado, mano. Que cara ousado, meu Deus. Só assistência tá dando, velho. Pronto aí, ó. Agora só pontei o inter fazer gol. Só não fugiu, velho. Pontei o inter fazer gol agora. Tem que dar um passo pontei o inter. Não, parece um futebol de cego. O cara vai andando com a bola colada no pé e ninguém cata. Mas é, mano. O cara anda com a bola bem colada no pé assim e ninguém cata igual. O goleiro começa a sair do mundo, né? Mandou pro gol e a bola tá no gol. Meu Deus, que fácil. Apesar de ninguém tá vendo nada. Nenhum sinal de reação. Os caras se mataram os dois ali, ó. Os caras não estão vendo, né? Ah, por que não tá vendo? Eu imagino se estivesse vendo. Ah, porra, não fiz gol. Os caras que estavam. Sabia, mano. Os caras ainda demoraram pra quitar. Tentava mais ver essas cores. Deixa a branca lá, pelo amor de Deus. Tem jogo do centro de jogo. Mas quem ia adivinhar, né, velho? Parece que não... Saiu pela linha de fuga e aí... Só será bom. O cara é o do cara, hein? Fábio Costa. A torcida pulando. Vai dar uma carrinha igual a Fábio Costa. Chora, joga demais. Joga muito, Fluliclo. Meu Deus, só perdeu. Ó, mano, eu falo aqui, velho. Se eu fosse você, eu pausava o jogo e deixava mais necessário. Um mato, velho. O que eu falei? É a luva de cara que faz aqueles bagulho com a mão, velho. Puta, esqueci o nome. É uma solução do jogo, velho, tá? Mímico. O jogo de Michael Jackson, velho. O cirurgião levou com a lua e a lua de perfeita. Ó, que raça. Nossa, cara, que é treta mesmo, hein? Cadê o capoeira? Cara, que é a treta. Ele tá buscando, velho. Buscando o capoeira. O que é o replay? Olha o novo time ali. São Lucio, mano. Nossa. O que é o replay? Deixa eu ver o replay aí, mano. Ó, canetinha ali. Canetinha, é, mano. Nossa, replay? Ó, cadê o capoeira? O cara saiu de uma tenta, já foi pra outra. Ó. Nossa. Meu Deus, o cara não para aqui, não, mano. Olha, meus poços. O cara é radical, ó. Serial. Pro gol. Serial radical. Serial radical. Que boa chance. Acertado. Ó, meu cara parou de correr. Ele lamentou. Se eu tivesse uma ataque, mano, era já sem dúvida. Nada disso teria acontecido. Se o pica-pau tivesse... Ah, tá bom. Toda hora tá entregando, mano. Fica ligado. Meu Deus, tá no meio. Pau. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau. 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 Ela quer... Pau. Aí, mano. Errou. O Lulico lá tem o dom, tá? Eu tava aqui no baile escutando aquele sol. Muito boa essa. Eu acho que contou, hein? Eu tava no baile. Eu acho que ninguém brinca. É legal. Golum! Vamos! O cara é gol. Ah, mano. O bote caiu. Se liga. Olha lá. Olha lá, mano. É importante manter o posto de gol agora, Thiago. Um gol no jeito. Meu Deus, Pelé e Lucas Lima jogando junto. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Mildo, 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 São Pelé, São Pelé, Maradona xerado, Mildo.